O Duban não vai sair, gente, vai sim, mano, vai sair do canal do Akashi, mas num... Tipo assim, ó, rapaziada, é... A prévia que vocês têm em Duban, mano, foi a primeira prévia minha e do Akashi, tá ligado? Eu tenho essa prévia aqui comigo, tá ligado? É, só que a gente não tem os áudios e por isso que a gente não foi pra frente, tá ligado? Então, é, a gente... e tipo, porque a gente também acha, na minha visão e na dele, a gente acha que a gente é mais capaz de fazer algo, hoje em dia, da nossa parada, e foi o que a gente fez, é, ele mandou, ele fez uma outra parada e, mano, mandou ir, tipo assim, ó, eu acho que vocês vão se arrepender, o bagulho ficou muito foda, tá ligado? Muito foda, muito foda mesmo, acho que vocês vão curtir pra caralho. E, mano, quando vai sair é com ele, porque a parada é dele, mas assim, ó, ficou muito bravo, pode crer.